E aí galera do canal, seja bem-vindo a mais um vídeo, aqui quem fala é Anderson galera do canal Anderson SS Galera, hoje eu vou estar trazendo aí pra vocês algumas partidas aí de Mortal Kombat 11 É um jogo aqui que eu recebi aqui da loja LX Games, um jogo patrocinado aí pela LX Games Se você quiser realizar compras galera de jogos em mídia digital, tanto primária quanto secundária Você pode estar indo aí na descrição do vídeo, que vai estar o site aí pra você estar realizando compras, tá certo? Usando o código Anderson SS tudo junto, você tem até 5% de desconto na hora da compra, tá? Tanto esse jogo quanto outros jogos também, a sua escolha, você pode estar ganhando esse super desconto, beleza galera? Se você quiser falar com ele pessoalmente, o Instagram dele vai estar aí na descrição do vídeo também Você pode estar fechando a compra pessoalmente, tá certo? Então vamos jogar aqui galera, eu já escolhi aqui o Sub-Zero É... vou querer disputar aqui uma luta Contra... Vamos ler o Kang do mal aqui Vamos escolher aqui um... Um campo Vamos jogar nesse aqui Vamos lá então galera, primeira vez que eu tô trazendo esse jogo aqui para o canal Tá? É... se você gostou já deixa aí o seu like Se você gosta de Mortal Kombat já... Deixa aí o seu like Eu admiro sua disciplina Sub-Zero E eu admiro a sua honra Liu Kang Que você seja humilde na derrota Round 1 Fight Eita, tomando um pau aqui Nossa Nossa Eita, bexiga Nossa Galera, primeira vez que eu tô jogando esse jogo, né Nossa, esbagaçou Nossa, meu Eita, bexiga Nossa Nossa, tomei um pau Caramba Caramba, tomei um pau galera Vamos lá, vamos jogar de novo Ainda tô aprendendo alguns comandos ainda É... o último Mortal Kombat que eu joguei mesmo foi o do Playstation 2, aquele de aventura Mas vamos lá, vamos... Um dia gelado Round 1 Vamos jogar Nossa, meu... Nossa... Nossa... Ae... 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 venci o 1, até que enfim, meu... Round 2 Nossa... Que zoeira, meu Ae... 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 Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ative desde já o sininho de notificação para não perder nenhum dos nossos vídeos. Já deixe também aquele like para fortalecer ainda mais o vídeo. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Deixe-me agradecer a sua participação. E até o próximo vídeo. Valeu!